Muito bem-vindo, viu? Gente, fala dessa história do desmatamento, da briga do Bolsonaro com o Macron. Aliás, eu quero pôr aqui pra vocês um tweet, que é de hoje agora. Aqui, ó. Essa aqui é a Brigitte Macron. Vocês estão conseguindo ver ou tá ao contrário pra vocês? Ela tá falando aqui que antes de começar, não sei onde ela tava, ela queria falar duas palavras para os brasileiros e para as brasileiras em português. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá agradecendo as pessoas que apoiaram ela. Por quê? Porque tudo começou, gente, essa questão do Macron e do Bolsonaro, ou foi agravada, e o Edu mandou aqui pra mim. Olha aqui. com esse tweet aqui, que foi feito por um Rodrigo Andreassa. É inveja, presidente do Macron, pode crer. E aí, essa postagem aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Entende agora por que o Macron persegue Bolsonaro? Bolsonaro? E aí, em cima tá o Macron com a mulher dele, que é muito mais velha do que ele, e embaixo o Bolsonaro, com a Michelle, toda bonitona, mais nova, etc e tal. Né? O cara fala isso? Tudo bem. Quem é o cara? Tem direito de achar isso? Tem. Direito de expressão, sem dúvida. Agora, pode o presidente da república, que representa o país e um povo inteiro, comentar este post assim. Assim. Jair Messias Bolsonaro. Não humilha, cara. KKKKK. É o que tá escrito aqui. Não humilha, cara. óbvio que não pegou bem. Óbvio que não pegou bem. Isso é coisa que se faça de uma pessoa educada, de uma pessoa que tem mais o que fazer, porque eu vou te falar, me preocupa, vê, o presidente da república, ele não tem mais o que fazer. Tá aqui no Twitter, comentando fotinho de um qualquer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E claro que pegou muito mal. E pegou muito mal no mundo inteiro. A grosseria. Isso é grosseria. E aí, o que aconteceu? O pior veio depois, até. Olha aqui o que aconteceu. Aí vem a justificativa que foram perguntar ao presidente. Mas e aí aquele comentário, né? A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei pra ele não falar besteira. É isso que eu botei. Eu não botei aquela foto. Alguém falou que você pôs? Não. Eu falei pra ele não falar besteira? Hã? Vocês viram ali, ele escrevendo alguma coisa, não fala besteira? Eu não ouvi. Não vi, não li, não... Não. Vamos lá. Não quero levar pra esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre falei pro cara pra não entrar nessa área. Falou pro cara não entrar nessa área. Opa! Opa! O meu comentário que eu falo é pra não insistir nesse tipo de postagem. Centenas... Tchau, Céria. O senhor pertence desculpas a elas? Desculpas? Nosso presidente Bolsonaro pedindo desculpa? Senta e espera. Que justificativa, não? Falei pra ele não fazer isso. Aonde? Pede desculpa. Não faça mais isso, principalmente. E aí começou uma guerra pessoal entre os dois. Claro. A história das queimadas chegou o Macron e, sem dúvida, puxando a sardinha pro lado dele também, porque há interesses comerciais da França, né? Em valorizar o produto local e menosprezar ou fazer o preço dos outros diminuir. Cadê meu papel? Tá aqui. Né? Há um interesse comercial da França nessa história, sem dúvida alguma. Agora, Bolsonaro deu motivo. Deu motivo. gente, vai acabar... Tchau. Tchau.